Que estou apaixonado e esse amor é tão grande Quem nunca cantou essa música depois de uma noite de amor? Pois Daniel veio aqui no Terral cantar pra gente, pura emoção Amém Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha raiva Olá pessoal do Tá Na Fita! Eu estou muito feliz em falar com todos vocês, estou apaixonado É uma canção que faz parte da minha história, eu diria que é um marco super importante Um divisor de águas que eu tive a honra de gravar ao lado do saudoso João Paulo E justamente nesses anos de 98 e 99 foram anos primordiais pra minha carreira No começo dessa nova trajetória de carreira solo, sem a segunda voz aqui comigo Então estou apaixonado, é uma página super importante nesses 30 anos de carreira Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Tá Na Fita? É na TVC TVC, 42 anos Você na nossa história Apoio Cultural Pimentar